Quando o investidor começa a se preocupar com a diversificação da sua carteira, o primeiro passo que ele deve tomar é a diversificação de classes de ativos de investimento. Se ele no início estava acostumado a investir, por exemplo, em fundos de renda fixa, que são atrelados a papéis de empresas privadas que pagam um juro basicamente já estabelecido, o primeiro passo para ele agora diversificar seria adquirir fundos ou papéis de investimento, como NTNBs, por exemplo, que pagam a inflação mais um juro fixo. Dessa maneira, você está utilizando duas classes que não têm correlação uma com a outra. À medida em que a sua carteira fosse crescendo, você aí sim teria que procurar novas classes, como a classe, por exemplo, de fundos de ações, que têm a ver com o lucro das empresas e não com a taxa de juros diretamente ou com a inflação.